Música Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos ver os piores métodos de tortura da história. Décimo. Sepultado vivo. Ser sepultado vivo é certamente uma das maiores agruras que um ser humano pode passar, a sensação de saber que vai morrer, enquanto perde-se o oxigênio aos poucos, o desespero tomando conta do seu ser, tudo isso enquanto a pessoa lembra dos seus familiares e vida que poderia ter tido. É um terrível jeito de se morrer. Nono. Usido vivo. Essa técnica era muito usada em décadas passadas, em Madagascar, por torturadores, ao deixar as pessoas em tanques com água, a princípio em temperatura normal, porém, depois era acendida uma fogueira abaixo do tanque, o que fazia com que a água ficasse escaldante e acabasse cozinhando a pessoa viva. Oitavo. Cerrado ao Meio. Nessa situação a pessoa era pendurada de ponta cabeça, com uma corda amarrada em cada pé, e presa, geralmente em árvores, e, posteriormente, vinham dois carrascos com uma serra, cada um pegava numa ponta e começavam a cortar a pessoa ao meio, começando por sua genitália, até a cabeça, na prática, até ela morrer. Sétimo. Roda da Tortura. Era um método usado da seguinte forma. Uma pessoa era amarrada numa roda giratória, parecida com uma roda de gaiola de camundongo, onde a pessoa era fixada na parte de fora e na parte debaixo da roda. No chão, eram colocadas lâminas, que faziam com que cada giro que a roda desce, cortasse e abrisse cada vez mais o corpo da vítima, até deixar suas entranhas para fora e ela finalmente morresse. Nesse método, a pessoa era colocada nua, em uma espécie de cela em formato contrário de verde madeira e com balas de canhão amarradas em seus pés, faziam com que a vítima fosse tendo seu corpo rasgado ao meio, de forma lenta. Quinto. Empalamento. Consistia em colocar uma estaca pontuda, geralmente de madeira, no ânus da vítima, com a intenção de fazê-la sair pela boca da pessoa, perfurando todos os órgãos daquela pessoa, até que ela morresse com os ferimentos. Porém, algumas vezes, as estacas saiam pelo peito ou costas. Alguns métodos tinham certas variantes, sendo elas, certos carrascos colocavam uma brasa logo após a ponta da estaca, para que a vítima não morresse de hemorragia rapidamente, pois a brasa ia cauterizando as feridas, enquanto a estaca furava, o que fazia sua morte ser ainda mais lenta e dolorosa. Outros carrascos, em relação às vítimas do sexo feminino, executavam o mesmo procedimento, porém, com a introdução da estaca pelo órgão sexual feminino. Quarto. Dama de ferro. Método muito utilizado na Alemanha nazista, a dama de ferro, ou virgem de Nuremberg, era composta de um sarcófago de ferro, com o rosto de uma mulher em cima, que continha lâminas em seu interior. A vítima era colocada dentro desse sarcófago e depois era prensada lá dentro, o mais cruel é o fato das lâminas não estarem apontadas para partes vitais do organismo humano e sim para partes que ocasionariam dor, mas não morte instantânea, fazendo com que a pessoa morresse lentamente, geralmente de hemorragia. Terceiro. Touro de bronze. O touro de bronze é certamente uma das mais cruéis e desumanas ferramentas de tortura já registradas, pois consistia num touro, feito de bronze e com uma porta de abertura em sua barriga, para a vítima poder entrar e não sair mais, pois tinha fechadura por fora e era trancada. Depois que a pessoa era trancada dentro do touro, era acendida uma fogueira abaixo do mesmo, na parte da barriga, onde localizava-se a vítima, fazendo com que ela tivesse uma morte terrível, através do calor do fogo e por isso gritasse, o que fazia parecer com que o touro estava emitindo som, pois saía pela boca do animal de bronze. A boca era pequena, somente para fazer o barulho dos gritos saírem-lhe, e lhes serviam para que as pessoas que pensavam em cometer algum tipo de afronta ou responsáveis pelas torturas na época, ficassem com medo e seguissem as regras. 2º. Escafismo Tortura que consistia em dar muito leite ou mel para a pessoa, até ela ficar com uma forte diarreia, posteriormente, era colocada num barco de madeira, com as mãos, pés e cabeça presos em uma só madeira, o que impossibilitava qualquer reação dela no barco, e era passado o mel em todo o seu corpo, que junto a toda a sujeira anterior, atraía vários insetos, que começariam a comer aquela vítima aos poucos. E somado ao calor do sol, esse método era extremamente cruel, pois constam relatos de vítimas que demoraram até 17 dias para morrer dessa forma. 1º. Águia de sangue Esse método consistia em amarrar a vítima e mobilizá-la, com a face para baixo e com as costas esticadas. Posteriormente, a forma da asa de uma águia com as asas abertas era desenhada nas suas costas com carvão. Depois disso, as costelas eram quebradas com um machado uma por uma, os ossos e a carne puxados para trás, criando a imagem de um par de asas nas costas da pessoa. A vítima, dificilmente morria nessa parte. Depois disso, os pulmões expostos, eram puxados para fora do corpo e esticados sobre as asas, fazendo com que as pessoas que assistiam, tivessem a impressão de que as asas estavam batendo, enquanto os pulmões se enchiam e esvaziavam. Além de tudo isso, era esfregado o sal grosso nessas feridas da vítima. Após todo esse sofrimento brutal, a pessoa chegava ao óbito. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!